Tudo bem? Vamos falar da URI Auto Peças. Pensou em peças, lembrou? A URI Auto Peças, tá? Tem a prevenção garantida em duas lojas, tá? Com todas as medidas de segurança. Vá na URI, que eu recomendo pra você aí. Duas lojas da URI. Cadê, Júlio? Perta! Aqui, ó, a prevenção é garantida e o desconto e o preço baixo também. Chega pra cá na URI Auto Peças, você vai ligar. Aqui o telefone, os meninos vão atender e aí a peça vai chegar. Sem a entrega cobrar, concorda? Chega pra cá, ó, a URI Auto Peças na nova linda loja. Aqui, ó, as margens da BR-230 aqui em Bahia e a nova loja aqui e pertinho de você. Pensou em peças, lembrou? A URI Auto Peças, essa loja é linda. Ali as margens da BR-230, tem também a loja ali na principal dos bancários. Pensou em peças, lembrou? Anota no celular, não custa nada. É utilidade, às vezes o carro para, né? Não tem pra onde ligar. Pra URI, a bateria, eles vão mandar peça, pequeno serviço, óleo. Não precisa nem buscar, não precisa não. Viu, Júlio César? Agenda aí o telefone da URI, que eles mandam deixar uma palheta de limpador de vidro pra você. Pensou em peças, lembra da URI Auto Peças? Ó, hoje... Ó, hoje...